Fio cranco desse. Que que foi que que ar? Fala. Tem vergonha não? Vergonha de que? Consertar o motor mais vandeco. Você queria que eu consertasse o fênio e barriga da guacentopeia, é isso? E seu Paulo? Vai me dar o ônibus pra trabalhar? Vai da porra nenhuma, fica puxando o saco de Vanderlei pra ver uma coisa. Pois fique sabendo. Eu vou puxar o cimento com fênio e de vandeco. E você vai trabalhar na Cooper Van de cobradora. E na mãe não vai nada? Diga. Mulher bocuda da porra. Isso é ruim, isso é mais ruim que merda entre os dedos. Doido é que casar com ela. Leva uma surra todo dia. Será que o motor pegou na partida? A gente vai acertando aos poucos, né? Essas coisas, né? Pensa no motor aqui, ó. Deu trabalho pra acertar quando eu comprei ele. Tá sem a tampa do motor aqui, ó. É a mesma coisa. Dois câmbios. Motopex. Mas aqui, né? Só pôr a bateria em 12 volts mesmo. Não precisa nem fazer 24. E esse arranque também, né? Eu fiz uma meia sola nele aí só pra virar, né? Fiz uma meia sola nele aí só pra virar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.